A raça que mais sêmen vende no Brasil, todas as raças reunidas, este ano passamos de 4 milhões de idosos de sêmen. Se uma coisa que a gente não imaginava, estão cruzando com ângulos. O produtor está usando ângulos como uma forma de melhorar a qualidade da carne. E por outro lado, significa o quê? Que o consumidor gostou do que provou e está querendo mais. Está havendo uma fidelização. Hoje nós estamos com o maior programa de carne certificada do Brasil. E nós precisamos ter o substrato genético, que nos é dado, dentre outras ferramentas, por esta prova que hoje se encerra e que nós vamos ver os resultados. É a prova, é a quinta prova de avaliação que transcorreu nesse período, de agosto até dezembro. Tivemos um grupo muito homogêneo de animais, praticamente 50% de animais pretos, 50% de animais vermelhos, para que a raça é assim composta. Animais PO, animais puro controlado, também praticamente 50%. E o desempenho desses animais a campo e depois suplementados no final foi muito interessante. Com os ganhos médios acima de 1,1 kg, e com a parte sanitária bem estruturada, a parte de controle do pessoal da Embrapa, na parte de campo, foi muito boa, o acompanhamento que tiveram. Essa prova a campo, a grande importância que ela se dá, estão sendo contemplados num ambiente mais parecido com o que a gente cria, a campo nativo. A CIDADE NO BRASIL Nós queremos reiterar o nosso agradecimento e reiterar a nossa disposição. Procurar cada vez mais fazer uma prova adequada, uma prova com o maior número de animais, para que possamos atingir os resultados que a pecuária brasileira merece e que o nosso consumidor exige. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL